Dormir com a televisão ligada faz mal, tem que ver qual é a programação que você botou. Você dormir assistindo reportagens de coisas ruins, o melhor que você tem é você dormir com um livro na cabeça, o que você quiser bota perto da sua cabeça, não durma com a televisão ligada, vai forçar o seu cérebro. Durma com a luz toda apagada, toda apagada, porque tem hormônios, hormônios, que só funcionam se a luz estiver apagada. É o abracadabra do DNA, pastor, é verdade, houve um abracadabra aí, foi uma palavra que abriu, abriu, o cara virou fera. Então, olha, não durma com, quando você dorme você entra em três estágios, alfa, beta, gama, delta, você entra em vários estágios, você sai do corpo, tá? E existem mistérios nos livros, vou falar isso daqui a pouquinho, sobre o mistério dos livros. Não durma com a televisão ligada, a não ser que seja assim uma música, um show, aí você pode dormir. Mas o bom é dormir em silêncio total, em música, coloca música tibetana, sioux, música de violão, de harpa, um hino. Dormir com a Bíblia aberta na cabeça é muito bom, no livro de Salmos. Não durma com a televisão ligada, tá? A não ser que seja um assunto bom que te dê inteligência, né? O quarto tem que estar totalmente escuro. O que você quiser aprender, você dorme. Por exemplo, se você quiser aprender inglês, você bota uma fita. Como é que tu rai, como é que tu vem, rai-rui, rai-roi, vai te ajudar. Bota baixinho. Você quer aprender a cantar, bota uma música que ensina a cantar. Você quer aprender o mistério do pastor Joiço, aí deixa o pastor Joiço conversando, tô sedumindo, e o pastor Joiço, é, porque dá baixa da ego, não sei o que lá, tal. Mas, assim, isso são exceções, né? Que você quer aprender uma área, você pode botar essa área, né? Tá entendendo? Orações na cabeceira, né? Tem orações minhas aí que a noite inteira, tem gente que usa muito isso aí, né? Deixa baixinho, não precisa ser alto, é bem baixinho. Quem vai sentir é o seu espiritual, não é o seu ouvido, não. Né? Sobre o inglês e outras coisas, você coloca também. Músicas tibetanas são muito boas, né? É, é, eu durmo bem com o documentário da Segunda Guerra Mundial. Eu amo o documentário da Segunda Guerra Mundial. Eu assisto, eu olho as fotos, eu tô procurando alguma coisa. Eu achei até um amigo meu lá, é, então, é, e gosto muito de relíquias. Você dormir e colocar relíquias, aí você estará invocando a relíquia que coloca. Exemplo, você é alemão. Hã? Arn? Hein? Marlon Exfield. Então, você arruma uma relíquia alemã e durma com ela próximo a você. Tá? Você é judeu? Você arruma uma relíquia judia. Coisas antigas, cheias de energia e bota próximo. Próximo a sua cabeça. Livros, livros são ótimos, existe mistério no livro. Fala aí, pastor, do mistério do livro. Os livros, você não precisa abrir ele pra eles contaminar você, pra eles entrarem dentro de você. Basta você dormir com ele no travesseiro. E isso é uma coisa muito forte. A Alcione tá estudando medicina chinesa, né? Eu já tive vários sonhos sendo chineses. E ela me deu o livro pra eu dormir com ele debaixo do travesseiro. Eu dormi duas horas com esse livro. Eu sonhei com tanta coisa da China. Isso não foi pensamento fixo, não. Não, existe uma energia no livro que vai além da letra. Entendeu? Então, durma com a Bíblia debaixo... Eu dormi muitos anos com a Bíblia debaixo do travesseiro. A tal ponto que ele ficou mole, ela ficou mole, porque eu me mexia, né? Entendeu? Então, você dormir com uma relíquia, a Bíblia, o que você quer? Durma com ela próxima, entendeu? Dormir com a televisão ligada, em jornal, você vai estressar seu cérebro. Porque as coisas acontecem, acontecem, reacontecem, reacontecem, reacontecem. Tá entendendo? É muito bra-bra-bá, muita conversa. Você pode dormir assistindo um documentário? Pode, é bom. E você, quem sabe, o que é bom e o que é ruim pra você, né? Agora, existem mistérios no livro. Seus filhos não estão descolando na escola, bota livro próximo à cabeça dele. Próximo que eu digo é, debaixo do travesseiro, ao lado do travesseiro. Manda ele cheirar o livro, tá? A questão da relíquia aí é algo extremamente importante, tá? Tu acha que aquele dominador gastava milhões de reais com relíquias? Porque ele era fanaticozinho em relíquia? Ô meu Deus, bicho, fanaticozinho em relíquiais. Não, é porque pode se pegar, através das relíquias verdadeiras, você pode pegar o DNA. Ou seja, você tem um DNA alemão. Arram! Estou repetindo. Então você tem que arrumar a moeda alemã, tem que arrumar alguma coisa alemã, de 1900 e cacetada. Aquilo vai estar cheio de energia. Aí você dorme com ela. Entendeu? Judeu, você vai lá na terra dos judeus, vai lá em Jerusalém, que você vai levar uma lapada. Ninguém vai em Jerusalém e volta do mesmo jeito. Ali é uma terra super energizada. Entendeu? Isso é o quê? Porque Jerusalém é uma relíquia. Onde Abel morreu, foi ali. Onde Caim matou Abel, foi ali. Onde houve o pecado, também foi ali. É um lugar super energizado. Por isso que Deus levou Israel para lá. Por que Deus não trouxe Israel para a Amazônia? A Amazônia tem peixe mais maior, como diz o Matuco, mais maior do que o homem. Lá tem peixe de dois metros, três metros, que como um homem. Por que Deus não trouxe Israel para a Amazônia? Deus resolveu levar para a terra dos Jebusseus. Porque ali, antes do dilúvio, era o lugar onde houve todo moído. E era necessário Cristo morrer ali. Quero adquirir o livro Enigma dos Sonhos. O livro Enigma dos Sonhos é bom. Você que manda oferta para a gente, avise que eu mando em PDF para você. Em papel, eu parei de mandar por causa do tempo. Tem que mandar, né? Tem que ir lá no correio, tem que botar. Mas eu vou preparar um mês para mandar em papel. Né? A TV pode ser um portal para espírito. TV, espelhos. Não durma com espelhos olhando para você, tá? Que os espelhos, quando você entrar no alfa, no ômega, o espelho vira um portal. Ele acende. Espírito sai de dentro do espelho. Existem vários tipos de espelhos. A gente só usa o azul, né? Mas tem o amarelo. Tem vários tipos. Tem até o espelho preto, né? Os espelhos são portais. Eram os portais maravilhosos. É, sobre essa questão dos judeus da África, né? Vamos conversar. Isso dá um assunto muito bom. Começou em Salomão, né? Com Betsebinha. Eu quero receber esse PDF, pastor, dos Enigmas dos Sonhos. Então, manda um oi aí pelo zap, que eu mando para você. Sonhar fazendo xixi, saia enrolando na toalha, a casa, um gato molhado, conversava comigo. Ah, Aliteia. Aliteia, sonhar fazendo xixi é solidão. Solidão. Tá aí um tempo e vai saindo. Ah, a solidão. E esse gato aí é um espírito. Gato falando, né? Espírito. Sonhar fazendo xixi. Está ligado à solidão. Pode olhar aí. Sonhar fazendo xixi. Joia, espi, assim. Sonhar mijando. Né? Ouro de Ofi é ouro da Amazônia. E é, Silvio. A Amazônia pertencia à África. Né? O Rio Amazonas corria ao contrário. Então, a pergunta foi sobre... Sobre o quê? Ah, opa, me perdi. É, visão de um vaso e perfume. Eu estava falando sobre... Sim, sobre DNA, né? Então, portais, né? Espelhos são portais, tá bom? É, espelhos são portais. Existem muitos tipos de espelhos. Qualquer assunto você coloca espelho, joios e assis. Qualquer assunto que você queira saber, eu quero ter o prazer de falar alguma coisa para você. Então, você me pergunta. Me pergunta no YouTube. Eu quero saber isso. Joios e assis. Experimenta, tá? E deixa o seu...